E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como é que vocês estão? Nós graças a Deus tudo 100%. Espero que esteja 100% aí com vocês também. Começando mais um vídeo aí com vocês, eu e a patroa. E aí gente, como vocês estão? Mas está tudo bem, graças a Deus. Solão, gente, mas está quente o sol. Aí também está quente? Quente. Muito quente. 600 graus. Eu vou reparar, 650. E aumenta mais 50. Pensa num sol quente. Pessoal, estou com a enxadona aqui no tipo. Estamos indo aqui na casa do patrão, gente. Vou mostrar para vocês aqui as arvinhas que ele plantou. Vou mostrar a cerca que fizeram aqui também. Não foi nós que fez, né? Nosso tempo está tão pouco aqui. Tanto gado para olhar, tanta coisa para fazer. Ele arrumou uns meninos para fazer a cerca aqui. Vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês. Como é que ficou aqui? Ficou bom, gente. Ficou bonitinho até. Olha, pessoal, olha aí como é que ficou a cerca. Eu só ajeitei as madeiras, né, pessoal? As madeiras foi eu que ajeitei. Para os caras fazerem. Cercou aí, fez um quadrado. Ficou muito bom. Olha, dona Ália. Essa enxada que eu trouxe, gente, é para fazer uma... Eu chamo de coroa nos pés ali das plantas. Seca, né? Seca a fã mesmo, não adianta. Não estou tirando aqui, vai cair muito. Seca, né? Essa aqui também é torta. Será que ele plantou torta assim? O Fago plantou isso aqui, gente? Olha. Lá de casa, ele plantou lá em casa também, gente. Depois ela vai mostrar para vocês. Já tem brotinho. Tem, eu vou mostrar. Aqui, vai aqui, olha. Brota. Está brotando. Olha aqui. Todo brotinho. Esse brotinho, gente, olha. Gente, eu vou dizer nele que essa árvore aqui, olha o nome. Reseda. Reseda folha larga. É uma árvore muito boa para sombra. E é uma árvore para ser plantada perto de casa. Dizendo nele que na cidade, na casa dele, lá ele tem. Ele trouxe para plantar aqui, olha. Aqui. Plantou bem pertinho da... Ele está mostrando os brotinhos. Bem pertinho aqui para fazer sombra. E ele trouxe aquele vidro ali também, pessoal. Eu vou pôr para ele ali, o vidro. Primeiro eu vou fazer um negócio nas plantas. Ele estava vindo aí hoje também, né, amor? Era para nós ter, pessoal. Era para nós ter vindo aqui ontem. Ontem é a tarde, né, amor? Só que tanto serviço, pessoal, aqui. Ontem eu fui olhar o gado. Fui olhar o gado. Cheguei tarde. Muito. Tinha uns bezerros para curar. Tinha uns... Uns gatos que estavam em um lugar que não era de estar. Então, deu uma enroladinha. Não conseguimos vir ontem. Mas viremos cedo. Dona Alia bebendo aquela saborada aqui geladinha. A água. Gente, bora beber água. Beba água, gente. Muita água. Bebam água. Só de liça. Aí, gente. Daqui de dentro, ó. Vocês... Daqui da varanda, para vocês terem uma noção da... Vamos falar, assim, da cerca, né? Como é que ficou. Ó, aqui ele pronto mais duas. Ainda até hoje. Nós não terminamos de fazer umas limpiças aqui. Que era para ter feito. Olha quem está ali. Fala, meninão. Vem cá. É quatro, né? Quatro. Acho que é quatro. É duas aqui. Vem. Vem. Vem, que isso? Está no aparte da manhã, gente. Viu só para quem? Vocês viram? Foi agora para a escola? Foi agora para a escola. Estudar. Ele não passa, gente. Por causa dos arames. Parece um cachorro educado. E aí? Está tudo certo, hein? Vem, pessoal. Olha o pisão que nós coloquemos. Muito bom. Colocamos a pedra aí também. Olha. Vai ser bom mesmo quando chegar a hora, né? Para o pis lá em casa, né? Ah, é, né? No sítio. Ainda vai para o piso. Dá até mais emoção. Com orgulho. Depois daquele vento, daquela ventania, gente. Eu não lavei aqui, né? Olha aqui a terra parada aqui, ó. É porque ele põe a caminhonete aqui dentro, né? Também, né? Não, mas eu acho que esse vento é tipo de... Essa terra é tipo aquelas terras de vento, sabe? Você vê, assim, aqui, ó. Então vamos trabalhar? Não, não tem nada mais. Vou deixar a dona Alia começando a faixinha aqui, pessoal. E vou fazer a coroa ali que eu falei para vocês, né? Gente, eu chamo de coroa. Não sei como é que vocês chamam isso aqui. Fazer coroa no pé das plantas. Para segurar a água, né? Aí, pessoal. Fiz lá naquela. Agora fiz nessa e já estou pondo água aqui, ó. Fica desse modelo aí, ó. Aí pega muita água. Mas estava aguando aqui, gente. Aí a água ia tudo embora. Eu falei, não, vou fazer umas coroas que aí fica bruto. Quando tem grama aqui em redor, né? Então, de vez em quando vai ter que renovar. Porque a grama vai crescendo em redor. E aí vai mohando a grama. Tem raiz para todo lado, vai nascer grama aí. Vou pôr nessa aqui agora. Gente, meu cavalo já está pego lá no curral. A hora que o Fábio chegando, ela vai fechar uns gado aí. Mexer com gado de novo. Diz, pessoal, que essa árvore aqui, ó. Fica muito bonita. Vocês viram o nome dela ali, né? Diz que é uma árvore boa para plantar na cidade. Quem quer fazer sombra na cidade. Diz que ela não dá raiz. Raizona para quebrar a calçada. E dá uma flor bonita. Quem conhece o Flamboyant aí, diz que ela dá de lembrar o Flamboyant. Ela está até com ideia de falar para o Fábio trazer umas mudas dessas para nós plantarmos lá no sítio, pessoal. Para ver como é que vai ficar. Moiei aqui as lá, gente. Agora fazendo aqui as duas ali, ó. Dando a área até a firma aqui, dando uma... Uma limpada. Olha ali, gente. O vento que deve ter entrado aí. Arrancou a luz aqui, ó. Sérgio, eu vou ter que subir aqui em cima para me pregar essa luz lá de novo. Pôr o vidro ali também já. Tem um, né? Farta, pôr só mais um. Você sabe onde tem esses vidros aí? Não. Sabe? Você quer? Não, vou acabar de fazer, ó. Negócio nas arminhas ali primeiro. Aí eu pego, hein. Ou você já quer que coloque para você limpar lá? Não, não. Dá tempo, porque eu tenho que limpar o balcão, lavar. E depois eu vou dar água. Olha aqui. Não tem nem que limpar. É água. Eu gosto de jogar água. Então vou acabar aqui e coloco lá. Vou fazer nessas duas aqui agora. Pessoal, o Fabiano foi colocar o vidro, né? Lá na janela do banheiro. Não deu tamanho, né, amor? Não. Faltou, gente. Faltou tamanho, né? Na verdade, se fosse maior, dava para cortar. Mas faltou, né? Ficou pequeno. É. Aí o Fabiano está tirando um pedaço aqui, ó, desse papelão. De que é placa solar, né, amor? Que vai pular no outro chão, né? Aham. Lá não tem nem nem. Puxar água para o gado, né? É. É só água de cor. Lá só tem água de cor, né? Vai montar uma bomba para o placa solar para puxar água para o gado. Achei que essa fita aqui saía mais fácil, né? Mas não vai colar, não, vai? É, eu acho que ela não vai grudar nada, não. Tem que ser aquela fita igual colocou lá no carro, não tem? Já em casa não tem, mas ali eu coloquei duas pancadinhas para encaixar. Acho que ela não sai, não. Vou ver se eu ponho aquelas luzes lá agora. Vou mostrar para vocês. Gente, eu estou tirando a poeira aqui, ó, limpando o balcão, limpei lá em cima de geladeira. Só falta o chão mesmo. É, eu fiz o vidro. Ih, ficou bom até. O de cima, gente, tem vidro, né? Só o de baixo que não... Não tem. Que não tem. Que caiu, né? Na verdade. Eu não falei que usou um vidro para cá. Não, mas ficou bom, né? Para a poeira. Fechou, acabou. Aquele vento que fez isso aqui? Olha, esse mundo não fala o que foi. Olha o quadro, ele deu para subir, hein? Ixi, amor, tem essas aqui, ó, de... O que é o banquinho, amor? Hã? O banquinho. O que é o banquinho, tá? Ele chegou, né, amor? Uhum, já. Colocou o postante dele na garagem. Foi lá... A Real Cavalo. A Real Cavalo, gente. Eu mexei com o gato. Fala aí, pessoal. O que é o banheiro? Uma mulher virada. Cuidado, você cair. Desculpe, mata, dá pra me enganar mesmo. Você conseguiu dar a luz? Nossa, pô. Meu Deus do céu. Olha isso. É, bora lavar agora, né, gente, o chão? Ó, você não joga água naquele vidro ali, não? Ele é anti-água. Anti-água? É. Ah, o de baixo? Tá bom, então. Achei que era o de cima. É, eu não ia molhar mesmo, não. Que quem quebrou o de baixo, gente, foi eu jogando água. Então, eu tô até traumatizado, hein? Nem mexo mais, nem jogo água. Deixa eu ir lá, que eu vou esperar lá pra nós ir. Já vai, não dá pra ficar. Ele tá pronto? Eu já goei as plantas, viu? Já jogou água, né? Já, nas quatro. Positivo. Vou dar a linchada, que depois eu vou usar a dela. É um bom serviço aí pra você. Obrigado, né? Pra você também. Pra nós tudo, né, gente? Vamos ver, gente, pra nós tudo. Vamos ver, gente. Vamos ver, gente. Vamos ver, gente. Vamos ver, gente. Gente, terminando aqui, ó, de lavar a casa. Ó. Jogando água aqui na área, já. Lá pra dentro, gente, já tá... Lá dentro já tá tudo limpinho, ó. Só passar um... Um pano, tudo limpinho. Só escuta o barulho dos meninos tocando o gado, gente. Tá nesse rumo aqui, ó. Só vê gado passando, gente, ó. Os meninos lá e vem trazendo pro curral. E aí, gente, terminei de lavar a casa aqui do patrão, ó. Tudo limpinho, ó. Tudo limpinho, banheiro. Tudo limpinho, banheiro. Acendo a luz aqui, ó. Tudo lavadinho. Sequei o chão, gente. Sequei o chão, gente. Deixa apagada. E é isso, gente. Agora bora ficar à casa, né? Fazer almoço. Que já tá passando a hora de eu fazer almoço, gente. E aí Dia seguinte, gente, aqui. Ó o que o mozão tá aprontando. Temos na luta, gente. Mas cabe essa outra repartição aqui, né? Dia tá quase precisando dela. Segundo o patrão. Mexeu com o gado o resto do dia ontem, né, mãe? Foi. Um pedaço de hoje. Ontem nós nem filmamos mais nada, porque terminei lá, gente, correndo pra ajeitar o almoço, que já tava super mega atrasado. Aí, resumindo, não filmamos mais nada. Foi ajeitar as coisas, gente. Deu certo? Olha aqui, quem tá por aqui. A jujubinha. Coisa linda. Quem é essa jujubinha? Oi, pessoal, como é essa jujubinha? Joia? Tudo 100%? Tá boa? Ou 99? Tá boa e bonita? 90 mil. 90 mil? Tá vendo, gente? Tanto que tá bom. E minha filha? Você tá boa e bonita? Sim. Cheirosa? Sim. Tempo em hoje, gente, tá meio embroscado, mas... Mas não choveu. Mas não choveu. Isso mesmo, Juju. E não deixou de fazer aquele calor, gente, que... 600 e poucos graus. Tá embaçado assim o tempo, mas tá abafado. Tá abafado. Olha o serviço da Juju. Saudade quando eu tinha só esse serviço. Da Juju. Coisa boa, né? É ser criança. Sem boleto pra pagar. Ai, ai. 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 A flor que a Juju acabou de vir aqui trazer pra mim. Ah, você pegou essa flor? Ah, não. Ali? Ali, gente. A gente já pegou. Meu pé de maracujá. É, Juju. Juju é um maracujá pequenininho. Ah, mas não tem, não. Só flor mesmo. Só flor. Agora é só passar os fios? Só nada, né? Só nada. Mas assim, agora é passar os fios. Tem quase trava aqui mesmo. Trava de fio muito. Gente, viemos aqui pra dentro, né? O Fabiano terminou de ajeitar lá o curral. Terminou sim, né, gente? Terminou por hoje. Ele tá vindo de trator, gente. Por quê? Não vai catar essas teias aqui, ó. Até hoje tá aqui, gente. Do mesmo jeito. Não vai catar essa aqui agora. Vai parar o trator aqui, ó. Do lado. Porque aquele dia ele e o Marcelo só... Mexeu com a árvore, né? Que caiu aqui. Só mexeu a Laila. Deixaram lá perto do pé de manga. Aí hoje nós vamos catar isso aqui, ó. Essas entruíeiras. Não tá aguentando mais vezes aqui, gente. Olha o céu, que bonito. Só escuta o barulho da cigarra. É, gente. E do trator também, né? E do trator também, né? Tinha um pé com a amora ali, mamãe? Tinha? É de amora? Amora? Jabuticaba. Jabuticaba. Ela confunde amora com jabuticaba, gente. Amora com botinho de caba. É. Aí, dona, olha. É pra pôr o quê? Em cima dessa... Plata? Aham. Deixa o chumbinho aí. Ai, cara, olha aqui. Ah, vem que a mamãe segura. Ai, ui, ui. Vai lá apertar a saca, então. Tá rogando. Vai lá. Aqui não é perigoso cair isso aqui, não, hein? Uai, rapaz. Ficar aqui debaixo aqui. Eu não tô gostando de ficar aqui debaixo, não. Perigoso. Cai na minha muleira aqui. Perigoso cair? Hã. Também. Mas ficou esses dias paradinho aqui, né? Não é possível que vai cair justo agora. Ah, não cai não, mas o Juju não fica aqui, não. Ah, não cai não. O Juju não fica aqui, não. É, com certeza, ela não vai ficar aqui, não. Ai, ai. Tchau, tchau. 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 Quase terminando aqui de juntar Tá subindo isso aqui Como é que é o negócio aqui? Pra ela parar aqui em cima Pra não ficar no chão Porque essa aqui tava Nem lembro, tava quase no chão Era isso? Tá amarrando pra ficar Puxa mais, não vai mais não Aí Chegou a arder a mão Cadê o seu pai? Que perigo Tá arrumando esse tempo E é Terminando Uns três dias Uns três dias? Tô com perigo de trem Bato na moleira do manhã Vou terminar de pôr esses resquinhos aqui É, eu acho que eu vou pôr no balde agora E se eu lavo isso daqui, né amor? Eu acho que vai começar a cair É Encheu lá o saco Também? Que depois quer usar pra Pega o saco aí, amor Vai pôr no borde Pôr dentro do saco Quer usar pra fazer o que mesmo? Vai jogar no coxo, pessoal No pé do coxo assim Pra não dar toleiro Um pedaço de água Tipo cascalho É isso Servir pra alguma coisa Vai pra onde então Esse daqui? Saca Deixa eu la pegar Aqui tem, né? Aqui tem caco de vidro Também tem um cara do carro É o que? Não era não, né? Do carro É não Por hoje é só, né? Hoje tá bom, né? Amanhã eu vou jogar uma água aqui Ficou bruta Pessoal, o dia seguinte de novo Gente, três dias gravando aí pra vocês Três dias Brinda pra você, rapaz Brinda Três dias, gente Um pouquinho de cada dia gravando aí pra vocês Bora, pessoal Cês gostam? Cês gostam assim? Desse tipo de vídeo Assim que grava cada dia um pouquinho? Ou cês preferem só um dia só? Mostra só uma sequência de alguma coisa É bom que o vídeo fica legal, né? É É, mas assim Mostra um pedaço de cada coisa Hum A gente não pega aquele dia pra filmar Fazer só um vídeo, né? A não ser quando é uma coisa assim Que É uma sequência assim Que dá pra filmar Quase de interno Agora nós É Nós não tem essa sequência, gente Que nós é assim Já faz um trem aqui Faz outro trem ali Quando a gente já para aqui Já vai fazer outra coisa Tipo ontem É bíblia Nós terminou de tirar as teias ali Depois eu vou até mostrar pra vocês, gente Eu nem joguei água Só varri mesmo E veio pra dentro Fui começar a ajeitar a janta E foi tomar banho E assim, gente Já parou Já parou de filmar Num dia ontem Num dia ontem Cedo nós mexemos com o gado Depois do almoço Eu comecei a mexer no curral Aí de tarde Acabou de catar as teias E esse foi o dia Esse foi o dia Então a gente faz duas, três coisas no dia Ainda mais quando tá corrido, gente Aí que a gente Quase não grava mesmo Eu tô falando assim Fora as colocadas de ração, né, gente Põe ração ali Primeirinho O leite Segundo Põe ração ali Terceiro Põe ração lá no chão Lá no chão é dois lugares Põe Aí depois que começa o dia Fala assim Agora vamos fazer outras coisas Então todo dia tem essa Todo dia, todo dia, todo dia Tem essa Rotina Essa rotina de manhã Tipo hoje já colocou ração Já tirou o leite Já ajeitei o leite De hoje Já fez queijo Já tomou café Já tá tomando café de novo Já fez queijo Mas foi com o leite de ontem Ó, gente Ontem eu fiz queijo Também não mostrei Fiz um queijinho, ó Bruto de bom Bora, pessoal Comer queijo Queijo com café Vocês gostam? Cafézinho e queijinho A Juju ama queijo, né? Não é estar aqui Pra mostrar um recebido Que mandar pra Juju A gente já tá agoniado Pra abrir Eu acho Que essa mocinha Não cumprimentou Cumprimentou ontem no curral Cumprimentou, né? Eu que tô ficando doida Da cabeça, né? Cumprimentou Acho que eu escutei a cabeça Lá no curral, né? Lá no curral, né, Juju? Foi Cumprimentou, gente Tá certo Ó Recebido Pra Juju De onde que veio Juju? Qual que é o nome? Tava falando aí Igorinha O mesmo que mandou A garrafinho O vestidinho O sapato Pra ser aquele dia É, na verdade Faz uns dias Pequetitas O que mais? Kids Pequetitas Kids, gente Aqui, ó Já tá Já vou falar aqui logo O Instagram Facebook E Zap Gente, ó Só entrar em contato e Pedir a roupa do seu baixinho Ou da sua baixinha Suas baixinhas Tem várias coisas Seus baixinhos É, tem várias outras coisas A gente tem garrafinha Esse recebido aí, gente Foi a Silva, né Já vou falar aqui Ela entrou em contato Falou que ia deixar um Pra Juju E um pra Pra Lolo Mas ia chegar no endereço Da Regiane, né amor Da caixa postal dela Ó, agora ficou grande, hein Aí deu certo De levar lá Pro sítio, né Fim de semana E buscar Que linda Vai ficar uma flor De vestido de flor Vai ficar certinho, gente Certinho Põe mais pra cima Vira ele Do outro lado Do lado certo É, isso Põe mais pra cima Certinho Uma florzinha Uma princesa Uma florzinha Com vestido de flor Mas parece que ela não gostou Hã? Você gostou? Gostou? Não fala, gostei Eu não gostei Eu amei Ó Gente, ela ama o vestido Se deixar ela todo dia Ela põe um vestidinho Ela gosta de vestido, hein Vai demorar Pra usar, né Deixar guardadinho Ali lá pro ano que vem Usar, né, Juju Você vai usar só ano que vem? Não? Amanhã Amanhã? Acho que tem uma cartinha aqui, amor Você leu ou você quer que eu leio? Não tem outra não, né? Bom, deixa eu ver Se for pequeno, eu leio É pequeno Juju, um meme especial Da nossa loja Piquetitas Kids pra você Beijos com carinho Tia Silvia Obrigada, Tia Silvia Vamos ali fazer um bom serviço? Bora Vamos embora lá Silvia, muito obrigada, tá? Pelo carinho Que Deus abençoe grandemente Ela já mandou vários mimos pra Juju, né, amor? E dei em dobro o carinho aí com a nossa pequena Né? O que você tava falando que ia fazer? O que vai fazer, né? Vamos passar ali e mostrar a varanda, pessoal Olha como é que ficou depois de limpo O catar uma manga, vamos jogar pro tuicão ali E mostrar o tuicão, né? Tuicão? Vai ser uma carinhada bruta, gente Vai ser um daqui a esporte de 200 quilos Bruto mais bom Guarda lá pra nós ir lá catar a manga Você vai com nós? Vou Então, coloca lá na geladeira Eu vou guardar a sua vestida aqui Não troca quando você guarda o queijo Gente, mostrar aqui pra vocês Como que ficou, ó Hoje em dia Bintinho É, gente Tô precisando de uma água, né? Jogar uma água Que tá pura Terra Só deu uma varrida mais ou menos Mas ficou Bom até Em vista das encruíiras que estavam aqui, né, gente? Que tenha caído Ficou bom, absurdo Bora lá pegar a manga? Amarramos a bigota, né? Oi? Aquela amarrada na bigota Ela foi um pouco tirada Ah, é? Aham Amarrou ela lá Pegar um fácil pra pôr, né? Oi, gente Minha rosa do deserto Que linda E a verdade Todos estão querendo sair, ó Florizinha Não gosto de deixar essas folhas amarelas, não Tira tudo Vamos, pequitita Papai já tá lá na frente E o solzinho, gente É ano 35 Cedo o solzinho já tá Bruto O que? Parece que virou a manga tudo assim Ai, amor Eu falei assim Amor, parece que Não tô vendo manga lá Ele Não Tem muita manga Não, mas tinha muita mesmo Então tá, né? Todo dia vem aqui pegar um pouco, né? Papai Eu acho que é os porcos que tá solto Também Papai Papai Uma manga que eu achei Ó Tá com a manga aí? Linda Vinda Vinda pra buscar manga E cadê as mangas? Ai, ai Por quê? A galinha Ah Meu Deus do céu Fica aí, meu bem Olha lá, gente O que aconteceu com o boi? É, o dia a dia na roça, né, gente? Rapaz Rapaz, pra tirar esse trem aqui agora Hum Dá um zoom aqui pra vocês verem Olha lá Eu não vou te pegar muito perto não Que ele vai sair Não, eu vou falar pra você Porque a gente tava duro e tava lá, ó Então ele vem arrastando ela Ele vem arrastando, né? Rapaz, só a força, hein? Ele vai deixar as mexilhas pra abertura, né? E se o laça ia amarrar O laça em algum lugar? Eu vou passar de calha, né? Se der, ele abre o dia pra cá Nossa Até porque não tá tendo manga, né? É, se fosse pra catar Dá pra catar e mostrar pro pessoal de perto lá Gente, olha a situação Quero ver pra tirar a cabeça dele daqui Olha aqui onde ele já está começando a entrar na cabeça Então eu vou passar a lixadeira nesse ferro aqui, ó Bater ele pra cima e pra baixo Que ele tira a cabeça Acho que a minha extensão vem até aqui Vou pegar lá, gente Pra não ajeitar isso aqui Gente, fui lá dentro Busquei aqui a A lixadeira Sabia Sabia o que pediu É a lixadeira mesmo, né? Que você pediu? É Foi? Você vai tentar cortar lá o ferro? Você tentou, né? Tirar ele com o pau Não deu certo, gente O que você vai fazer, amor? Derrubar? Passou uma corda lá, gente Acho que é o laço E vai tentar derrubar ele Porque ele foi tentar ali passar a lixadeira Ele ficou doidinho, o boi Então Ficou barulho, né? Ele ficou doidinho, gente Então não deu certo, não Fácil de machucar ainda É Se ele soubesse que nós quer o bem dele Né? Ele ficava quietinho, né? Mas Então Agora deu certo, gente Amarrado, ó Ó os outros bois Ver o que tá acontecendo Já tá pensando É um trem errado lá Com o nosso parceiro Olha lá Aquele preto, gente Querendo brigar aqui lá Olha lá Esse preto aqui, ó Doidinho Querendo cacabriga com ele Deu conta de erguer Oi Oi Marreta? É Peguei o Pedal de eucalipto ali, gente Ó O pau Saiu? Não deu certo, gente De acabar de No caso Ele ia acabar de bater, né? Pra poder sair Pra ele sair, né? Pra acabar de entortar lá o ferro Mas não deu certo, não Quando tava terminando O boi levantou aí Desandou Ele vai tentar Divulgar de novo Tá dando coio Tem cuidado Deu certo agora, mano? Derrubou, gente Agora vai cortar O outro ferro Olha aqui, gente Do jeito que ele ficou aqui Deitou O Fabiano Olha lá Saiu Ah, ainda não saiu, gente Quase Agora ele tá amarrado Conseguiu, gente Mas ainda tem que soltar a corda ali É fácil? É, mas é muito fácil É, mas é mais fácil Tirar a cabeça É Amarrou lá no pé de manga Fácil dele Quebrar essa gaizu Esse pé de manga Aqui Se não fosse amarrar, gente Não dava conta De tirar, não De cortar Porque Ele não ficava quieto, né? Pronto, gente Ele saiu doidinho Lá pra baixo Rapaz, seu Olha lá Já tá lá perto do coxo Eu acho que a corda saiu, mãe Saiu, ela ficou ali Ela ficou ali, aham Serviço incomplicado, hein? Meu Deus Ah, sorte na queda Pode não, né? O Fabiano Pensa se eu tô longe É poucas horas Ele não vai aqui, não Olha aqui que é baba De mim Aham Aô, serviço Graças a Deus Não vem catar manga, né? Não tem problema Verdade Pegar esse saco aqui, gente Que já tá aqui jogado mesmo Vou Colocar umas mangas aqui Ainda tem umas Amor Eu acho que ele foi Chupar essas mangas aqui, ó Que tá aqui dentro Eu tenho quase certeza Porque não tem base Ele Só pode ser essas mangas aqui, ó Que ele foi Querer comer Querer comer, aham Eu acho Pegando essas mangas que tá no chão, gente Pra jogar pros porcos Dá vontade já de chupar Pegar um e já logo dá uma mordida Jogar pro porco, né, mãe? Porque os outros ficam surta Eles moram aqui debaixo Ah, é, jogar só pro Que tá engordando lá, né? Só pro capado É Porque os outros, gente, ó Acho que é por isso Que tem pouca manga aqui debaixo É, eles moram aqui Eles tão morando aqui debaixo Eles tão morando? É Aí é injusto, né, gente? Os outros porcos soltos comer Né E ele não, né? E ele não Injustiça Aí, ó Isso aqui, ó Foi tudo eles ou os boi, né? É isso? Comelo Rapaz, aquela A roçadeira tava ali, ó Olha onde o boi carregou ela Ela tava aqui do lado? Tava lá bem na da cica Lá em cima Aquele pau lá Aquele pau lá E pôs ela em cima E o passo deles é aqui, gente? Que Logo ali embaixo é a Nossa, meu Deus Põe no meu ouvido, gente Você já viu uma pena azul? Bonito Obrigado, amor Também é muito bonito É o si mesmo mesmo Que eu tô falando Aonde que trata deles é aqui, né, amor? Nesse passo, então Eu ficava de comer Vem pra cá de bordar sombra Tem que fazer uma limpeza aqui Aqui é as madeiras Que tirou da cerca Que era aqui, ó Nós fizemos essa cerca, não Vixe, peraí Aí jogou essas madeiras aqui, gente Que era pra nós fazer lenha, né? Aí vocês viram Tanto de lenha que tem aí Então Vamos dar uma juntada, né? Que tem mais tanta coisa Que a gente faz, né? Ó É gaia do pé de manga aqui Que cai, ó Olha lá onde cai um Essa lenha sequinha aí é boa, hein? Olha lá Tem um espindurado Lá em cima Bora, então? Aqui, como que derruba a manga? Vai que eu pego Uixe, quase Foi muito longe Acho que é melhor eu sair daqui de baixo É Tá doidinho pra acertar uma manga na minha cabeça E a mais, né? Olha isso Perigo Segurou Uhum Digo que eu tô bom, derruba e segura com a mão Ah, você pegou com a mão? Bate o pauzinho É o cara mesmo, hein? Claro Chegando aqui dentro, gente Mostrar pra vocês, ó Falei que o Fábio tinha trazido essa muda aqui A mesma lá da casa dele, né? Tinha plantado aqui Mas aqui não foi escova, não, gente Olha aqui os brotinhos Tão de brotinho Tá seca sim, gente Mas ela tá bonitinha, hein? Tão de brotinho Essa Ariema tá que canta ali, ó Oi? Só foi falar que parou Viemos aqui, né, gente Jogar a manga pro bruto Olha aqui Joguei no cantinho lá, gente As mangas eu jogo lá no cantinho pra eles Peraí, deixa eu passar pra cá Porque vai ficar melhor Tá até suspirando Não quer manga, não Olha aqui Só vê caroço de manga, gente Olha aqui Mas não quer Não quer não, olha aqui Tem até resto de trato aí no coxo Tem Tá cheio Olha aí, gente A gordura Oh, brotão Olha Só o ouro Vai dar uma pia com força, hein Quando tiver gordo mesmo A barriga Não quer nem manga, não Só vê caroço de manga aqui dentro Passando a manga e milho, gente Esses dias Tá até triste Tanto que mesmo Tá igual nós Quando come muito, né Tá até triste Tanto que mesmo, tá Aí atrás dos rios Os porcos Querendo mais Isso aí, gente Tá tudo surto aí Com manga à vontade Olha lá onde que sai o catatauzinho O catatauzinho Esse tá bonito, hein Tá Passando a manga Gente, olha isso aqui Esse aqui não vai pra frente Por que, amor? Não sei Já coisou vermífico, né? Beberam leite dele, eu acho Quando ele era pequeno Fez o vermífico nele, né? Não tem nada, gente Bebinha todo de um leite dele Olha lá Olha lá Vai ficar igual o pai dele Olha lá, correu pra sombra O sol tá quente, gente Ele vai ficar igual esse daqui Mas não Acho que Olha lá, hein Porque ele tá velho Ele já tá velho, gente E não cresce Tá igual eu Já tô velho E não cresce mais É só o dó do quintal Vamos lá, venha Vamos Pessoal Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Você viu a peleja aí hoje Graças a Deus deu tudo certo Tencemos a manga pro Turico Tudo seguiu normal Gente, um forte abraço Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Jujuzinho ficou lá dentro Que o sol já começou a esquentar Eu falei, vamos lá, Juju Jogar a manga pro porco Aí ela Não, mamãe Eu vou ficar aqui O sol tá muito quente Tadinha Saltar bruto, gente Saltar bruto, mas bruto mesmo Segurar pra danalha Dar um tchau pra vocês Pronto? Pronto Então é isso, gente Um abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele vai querer, né?